a entrada de que que aqui é empresário a festa tá uma caralho ninguém se mexendo um monte de grupinho três pessoas fazendo a dancinha do crau crau tá ligado porra aí não tem condição e e o vídeo saiu deixa eu ver E aí e nosso vídeo tá pronto em meio-dia manhã foco na aqui é um caralho no batimento eu quero que vocês se fudam ao no cu de vocês E aí Gabi fala comigo chega que bagunça do caralho aqui implementar era só uma festa e fala comigo tem uma galera ó tem uma galera aí que estão parou ali no muro falou que ia sequestrar alguém então atirando para dentro ali atirando para a polícia eu não sei quem é tá lá no muro aqui na minha casa sim sim os caras estão atirando aqui para dentro com a polícia vir para cá para dentro eu não queria matar alguém cadê quem é um celular perto do muro e eu ouvi a conversa deles eles estavam falando de sequestrar alguém tudo mas eles estavam só de olho na festa aí eles atiraram e saíram aí voltaram de novo atiraram e saíram e tô fazendo isso entendeu beleza eu vou me fecha um carro aí não precisa me fechar não tem um carro aí eu fui me ajuda me ajuda me ajuda me ajuda me ajuda